Valeu Maria, valeu Priscila, valeu galera da Rádio Brasil, espirreta, ativa, valeu Dandara Aqui só rola coisa fina, o bar enrola e ela desce Viva a bagaceira, que hoje eu tô putando Tô sem limite, o decote da novinha ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo Que hoje eu tô, para de ralar no chão Se quer o chão quer sentir tensão Para minha diversão, toro o rabo que ela leva, amor E eu tô, e eu tô Se acha que é musíto, é minha corde, não tá fia, paz Ela quer ser mal, só quer saber de festa Viva a bagaceira, que hoje eu tô putando Seu corpo quer dançar, carinha de safari Quer levar uma beia, beia Ela quer sentar Só quer saber e festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safari Quer levar uma beia Essa é essa Você vai pra minha amiga Sara Assistente social Valeu, Macaíba Vamos lá A escola toda fina O parirão e ela desce Viva a bagaceira Que hoje eu tô putão Do seu limite O decote da roupinha Ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo Que hoje eu tô putão Para de ralar no chão Se quer lixo, quer sentir tensão Para a minha diversão Dora o rabo que ela leva Morre E eu sou ruído Vai Para mim esse amor Vai reclamar pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito É que a pute não sabia Vai Ela quer sentar Só quer saber e festa Vira pro carinha Vira pro carinha Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safari Quer levar Levar Apaga a luz, baby Apaga a luz, baby Apaga a luz, baby E quem gostou da um gritão aí, papai? Valeu, Aleluia